Não Quero Acordar Que Tudo Acabou Eu Quis Abrir Meu Coração E Ser Feliz Não Controlei Esta Paixão Eu Quero-Te E Agora Eu Já Não Tenho O Teu Carinho Eu Não Aceito Te Perder Tu Ficarás Sempre Aqui Eu Vou Amar-Te Sem Fim Mesmo Que O Mundo Se Acabe Ficarás Sempre Em Mim Até Morrer Quando Esses Beijos Que Me Davas Quando A Noite Tu Estavas Eu Sempre Te Amei Não Vou Esquecer Não Quero Acordar Saber Que Te Perdi Assim Eu Nem Quero Sonhar Que Tudo Teve Um Fim Eu Quis Abrir Meu Coração E Ser Feliz Não Controlei Esta Paixão Eu Quero-Te E Agora Eu Já Não Tenho O Teu Carinho Eu Não Aceito Te Perder Tu Ficarás Sempre Aqui Tu Ficarás Sempre Aqui Eu Vou Amar-Te Sem Fim Mesmo Que O Mundo Se Acabe Ficarás Sempre Em Mim Até Morrer Quando Esses Beijos Que Me Davas Quando A Noite Tu Estavas Quando A Noite Tu Estavas Eu Sempre Te Amei Não Vou Esquecer Eu Não Vou Esquecer Porque Eu Não Sei A Maior Outra Vez Como Eu Te Amei Como Posso Esquecer Se Eu Amei Se Eu Só Sou Feliz Se Eu Sempre Te Amar Tu Ficarás Sempre Aqui Eu Vou Amar-Te Sem Fim Mesmo Que O Mundo Se Acabe 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 Esses Beijos Que Me Davas Quando A Noite Tu Estavas Eu Sempre Te Amei Eu Sempre Te Amei Não Te Vou Esquecer Te Esquecer Te Esquecer